Música Caros amigos do Sagrado Coração Jesus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu recebi pedidos para tratar da especial bênção que é destinado às casas, às famílias que têm a estampa do Sagrado Coração Jesus nos seus lares. É uma bênção muito importante a partir do momento que você coloca em sua casa a estampa do Sagrado Coração Jesus. Então vamos tratar disto. Meu nome é Atílio Faoro. Eu estou gravando este vídeo para a difusão da devoção ao Sagrado Coração Jesus. Faço isso a pedido da Associação do Apostolado Sagrado Coração Jesus. E desde logo eu lhe proponho que participe da nossa campanha. A participação é muito simples, com um clique você pode se inscrever no canal, você pode tocar o sininho para receber todas as atualizações. Vamos então ao tema, e o tema está ligado a uma promessa do Sagrado Coração Jesus. Essa promessa foi feita a Santa Catarina Maria Laborré, onde Nossa Senhora disse o seguinte... A minha bênção permanecerá sobre as casas em que se achar exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. É muito simples a promessa, a minha bênção permanecerá. Essa é a primeira parte da frase. Sobre todas as casas, segunda parte, terceiro, onde se achar exposta e venerada. Quer dizer, não adianta apenas que a imagem esteja lá e é posta num canto da casa. Ela deve ser venerada. Portanto, você pode pedir, aliás, está aqui o link embaixo, onde você pode pedir esta imagem, e você pode receber esta estampa para colocar, para emoldurar e colocar na sua casa, de maneira que o Sagrado Coração Jesus esteja sempre venerado. Ponha num lugar de destaque da casa. Por isso, não adianta só expor, é preciso expor e venerar a imagem do meu Sagrado Coração. Então, eu preciso explicar, talvez, segundo o sacerdote que estudou as revelações, um sacerdote francês, de Montmartre, da Basílica de Montmartre, que estudou as revelações de Santa Margarida, ele trata da promessa que eu acabo de ler. E nessa promessa, ele diz o seguinte, essa promessa é muito ampla. Ela atende a um desejo de nosso Senhor Jesus Cristo de entrar nas casas, de entrar nos corações das pessoas. Quer dizer, vejam, na realidade, vamos começar pelos corações, entrar nos indivíduos nos corações, entrar nas casas e nas famílias. Depois, é válido também para as comunidades, para as nações. E, de maneira que, por exemplo, se uma família decidir colocar o Sagrado Coração de Jesus em honra na sua casa, é a própria família que já recebe essa bênção de nosso Senhor presente naquela casa. E ele diz uma coisa muito curiosa. Ele diz o seguinte, que nosso Senhor promete todos os tipos de bênçãos. Então, essas bênçãos são bênçãos para os enfermos, são bênçãos para a vida do casal, são bênçãos para as dificuldades financeiras. Santa Margarida Maria conta, nas suas memórias, que quando ela estava com muitos problemas, ela parava, ia até a estampa do Sagrado Coração de Jesus, que já tinha no convento dela, e ficava fazendo a lista de pedidos para nosso Senhor. Vejam o exemplo que ela nos dá. Então, vamos parar um pouco, às vezes, também, e vamos lá fazer a lista dos pedidos ao Sagrado Coração de Jesus. Fazer uma ejaculatória. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Às vezes, basta uma ejaculatória. A gente faz uma ejaculatória, ou se tiver em casa, uma ladainha, reza uma ladainha. A ladainha obtém muitas graças. Então, entre essas graças que nós precisamos, daqui a pouco eu vou falar a respeito da graça, para explicar também algo sobre isso. O padre Yen Vö, este que estudou as revelações de Santa Margarida, ele diz o seguinte, esta honra, esta veneração da imagem do Sagrado Coração de Jesus, é de forma a dar aos membros da família, que mora naquela casa, as mesmas graças, os mesmos dons, que tem o próprio coração de Jesus. A paz, a humildade, a paciência, a resignação, a aceitação do sofrimento, a aceitação da vontade de Deus, que é uma coisa muito difícil, hoje em dia, aceitar a vontade de Deus. A gente prefere sempre fazer a sua própria vontade, então, aceitar tudo isso pela vontade de Deus. E, ele diz uma coisa, por fim, que é muito interessante, que o Sagrado Coração de Jesus promete destruir nas almas, que assim se abrem ao Sagrado Coração de Jesus, todos os movimentos desregrados. Ou seja, nós sabemos disso pela experiência, que cada um de nós, pelo pecado original, tem movimentos desregrados. Então, o que são os movimentos desregrados? São os movimentos de ira, de incompreensão, de revolta, às vezes, de fraqueza, de preguiça, tudo pode ser fruto de nossos sentimentos, nossos movimentos desregrados. O Sagrado Coração de Jesus promete, consertar isso. Então, vejam a graça, que significa, este simples gesto, mas não é tão simples, de colocar, uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, em sua casa. Faça uma analogia, com a coisa contrária. Imagine, que vocês fossem, visitar uma casa, e vocês entram nessa casa, e a primeira coisa que vem, é um quadro do demônio, de Satanás. Vocês dirão, opa, essa casa aqui, eu vou embora. Quer dizer, não, ela está sob uma influência maligna. Então, o mesmo se dá, no caso do Sagrado Coração de Jesus. vou entrando numa casa, e vendo o Sagrado Coração de Jesus honrado, imediatamente, essa casa está, sob as bênçãos do Sagrado Coração de Jesus. Eu lembro sempre, uma coisa, que está também, nos comentários de Santa Margarida Maria, que nem todas essas graças, elas não têm o efeito, de retirar todos os sofrimentos da vida. Atenção, isso é uma ilusão. Deus não vai tirar os sofrimentos da nossa vida, mas Ele estará conosco no sofrimento. A vida nossa é cheia de sofrimento. Nós estamos no Vale de Lágrimas. Nós rezamos todo dia, a Deus, as nossas orações, uma das orações que diz, neste Vale de Lágrimas, onde nós estamos filhos de Eva, na Salva Regina, se diz isto. Então, Santa Margarida diz, atenção para as promessas. Essas promessas, não significa que você vai, entrar numa mirvana budista, onde você não vai ter dor nem sofrimento, mas você terá a oportunidade de se unir com o nosso Jesus Cristo, o sofrimento de Cristo, e levar a sua gotinha de água para o grande sofrimento, que foi o cálice de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, na redenção, e nos redimiu de todo pecado. Fica então aqui as considerações, devemos lembrar que nada podemos sem a graça de Deus. Nós temos que pedir a graça sempre, sempre, sempre. É a graça que nos faz filhos de Deus, pelo batismo, e a graça que nos levará, nos santificará, para que nós possamos chegar ao nosso grande destino, que não é nesta terra, mas é no céu, com o Sagrado Coração Jesus. Então, que o Sagrado Coração Jesus e o Coração Imaculado de Maria abençoe a todos, a você especialmente, que está me ouvindo. Amém. Amém.